No vídeo de hoje eu vou comprar todo enxoval de bebê da Jéssica Mas o bebê nem nasceu ainda, Matheus É que eu sou muito ansioso Mas antes eu vou te levar em um lugar pra você ir logo acostumando com crianças Que lugar? Você só vai saber daqui a pouco Gente, já acabamos de chegar aqui no lugar A Jéssica tá ansiosa? Muito, muito, muito Só tipo assim, uma avisa pra você É um lugar que vai te fazer pensar sobre o seu bebê Mas pro bom ou pro ruim? Não sei, vai de acordo com o seu pensamento, entendeu? Aí eu quero muito chegar logo A gente tá chegando já, só tava esperando abrir aqui a porta E é isso Ai, eu tô ansiosa Agora tem uma coisa que eu não tinha pensado ainda Como que vai ser o nome do filho da Jéssica? Eu acho que quem teria que decidir o nome seria vocês, Alcatéia O que vocês acham disso? Eu acho que quem vai decidir vai ser vocês Mas isso a gente vai decidir daqui a pouco A gente tá sendo até escoltado Ó, Jéssica, tá sendo escoltado pelo lugar ali, ó O guardinha tá ali na frente, escoltando a gente É um lugar muito importante É um lugar tipo assim, muito importante Você vai amar, literalmente Eu tô muito animada O que você acha disso, Max? Eu tô vivendo Não posso falar nada Ó, o guardinha tá literalmente ali, gente Escutando a gente, ó Eu acho que é melhor botar uma venda no seu olho Será? Eu vou ficar de olho fechado, então Fechou Ó, Jéssica, estamos chegando Não abre o olho ainda, tá? Ah, eu quero ver Eu quero ver Ó, gente, estamos chegando ali Posso abrir? Não, pode não Continua de olho fechado, ok? Vamos estacionar aqui agora Eu quero ver Calma aí Ó, o pessoal já tá ali, gente Ó, seguinte É aqui Chegamos Eu posso abrir? Pode Pode? Pode Gente, que legal Nossa Tá, mano? É pra você começar a cuidar do seu bebê Bom que a gente treina, né, Matheus? Alguns centímetros depois E aí, Jéssica, o que você tá achando? Eu tô a droga As crianças tá tudo carregando ela Vai, vai, vai Carrega Jéssica, vai, vai E aí, Jéssica, como que tá? Muito legal Jéssica E aí, Jéssica, por que você tá aí? O bom que vai ser uma criança só Eu acho que eu vou dar a conta de cuidar Ó, mas pode ser três Não, trigêmeos não dá, Matheus Como você sabe que não dá? No máximo só gêmeos Mas pode ser trigêmeos? Não, não Tem quatro gêmeos Tem quim gêmeos Eu tô ficando doido? Não, não vou conseguir Uma só tá ótimo Bom, galera Agora chegou a hora de comprar o enxoval da Jéssica Só que eu vou comprar o enxoval de uma maneira um pouco diferente Jéssica, seguinte Você sabe o que é isso aqui? É claro, é um tablet Não, mas você sabe o que é isso aqui que tá na tela do tablet? As notas? Não, é uma coisa pra você desenhar Ah, não gosto de desenhar? É o seguinte, é o seguinte Tudo que você desenhar em um minuto Eu vou ter que comprar do seu enxoval Mentira! Sim, vamos lá Começa agora Um, dois, três e já Vai, pera Tem um minuto, Jéssica Passa no tempo Deixa eu ver pra desenhar O que é isso que você tá desenhando? Isso é um quê? Um berço Isso parece um carrinho de bebê Pode ser Ó Um pacote de fralda Pacote de fralda? Mais um quadro Eu quero uma naninha Ó, lembrando Que não é o que você tá pensando não Tá aqui, tá? Então se eu achar que isso aqui é, sei lá Um elefante Eu vou ter que comprar Só uma naninha de bebê Tá bom então Vamos lá Um bico Um bico? O que é bico, Jéssica? Aquele bico de coca na boca Tá Eu quero colônias de bebê Colônias de bebê E um berço Isso sim é um berço Só faltou as pernas do berço, né Jéssica? Tá aqui Ah Ok Um berço Eu quero também um ursinho Unsinho Nossa, mas eu tô fazendo mais um chucky Ah, eu tenho uma coisa que eu quero muito Tá acabando Acabou o tempo Acabou Acabou o tempo Já era Perdeu Pode desenhar só mais uma coisa Só mais uma coisa e acabou Posso pensar uma coisa boa? Pode Vamos lá Você tem cinco segundos pra pensar Cinco, quatro, três, dois, um Desenha Eu quero uma nuf O que que é uma nuf? Pra que você quer uma nuf, Jéssica? Ele vai brincar com o que você Não Dá um, sei lá Um carrinho de controle remoto Mas já que você desenhou Acabou Acabou Ah, mas vai ser menino Eu tenho certeza que vai ser menino Eu acho que vai ser menina Vamos perguntar o pessoal da mansão O que que eles querem que seja? Eu tô sentindo que é menino Deixa eu te perguntar Vai N O que é que você acha que vai ser o bebê da Jéssica? Vai ser o menino ou a menina? Olha, eu tenho dúvidas, Matheus Porém, eu acho que é menina É menino, lógico que não Menina Vai ser menino Menina, Matheus Menino Menina Artur, Artur Oi Deixa eu fazer uma pergunta agora Tem que ser sincero O que é que você acha que vai ser o bebê da Jéssica? Menino ou menina? Eu acho que vai ser menino Você vai ser menino? Aê, bate aqui Ah Max, Max Seguinte O que é que você acha que vai ser o bebê da Jéssica? Menino ou menina? Menino Menino? Aê, bate aqui Ah Jéssica, seguinte Temos dois votos contra três Menina ganhou, né? Não, menino ganhou Mas vamos desempatar agora com a Alcatéia Fechou? Tá Vou perguntar a eles A Alcatéia, seguinte O que vocês acham que vai ser o bebê da Jéssica? Menino ou menina? Deixa aí nos comentários Que depois a gente vai fazer a contagem Pra saber quem que ganhou Alguns momentos depois Galera, a gente acabou de chegar aqui no shopping Pra comprar as coisas Mas mostra aí pra galera O tablet descarregou Mas por sorte Eu tirei uma foto aqui no celular, gente Deixa eu ver se dá pra focar E o primeiro Vai ser esse carrinho aqui Acabou de acontecer outra tragédia também A gente acabou de chegar aqui no shopping Além do tablet, do iPad estar descarregado As lojas também estão fechadas Então a gente vai pra outro lugar agora Gente, a gente chegou aqui no mercado Que foi o único lugar que a gente encontrou aberto E agora vamos procurar os negócios Eu quero ver o que a gente vai achar no mercado, Matheus Ah, tem várias coisas no mercado Olha só Ó, já achamos Pera aí Já achamos o primeiro Mostra aí o primeiro negócio Mostra aí Tá no seu celular, né? Mostra o primeiro desenho aí Vou mostrar aqui agora Qual é o primeiro desenho? O primeiro desenho é Vamos lá Um berço Um berço Não Isso aqui pra mim é isso aqui, ó Traz aqui Traz aqui Um berço não Era um carrinho de bebê O que que é isso? Era fralda Vamos procurar aqui O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso? Ah É uma fralda? Não É outra coisa Diz você o que que é isso aqui Ah, já sei, já sei Achei Achei O que é? Chocolate É isso Chocolate pro chá Bota lá no carrinho Bota lá no carrinho Não quero saber É isso É isso aí Agora vamos procurar o próximo Pera aí Ó, galera O próximo aqui é uma boneca, eu acho É uma boneca esse próximo, né? Isso aqui? O que que é isso? Não, era uma naninha O que que é naninha? Naninha é um paninho que o bebê Não, aqui pra mim isso aqui é uma boneca Eu vou comprar o que tá aqui Deixa eu ver aqui se parece Não, tem que ser magra Magra e com vestido Tem que ser essa daqui, ó Ah, que tinkerbell Que tinkerbell? Bota tinkerbell lá Bota tinkerbell Que é isso, gente Vamos ver o próximo agora É, Ariel O próximo é um... Bico Isso aqui parece o que pra vocês? Esse negócio aqui Parece uma formiga Oxi Isso aqui É uma formiga? Parece o que? É uma formiga Parece, sei lá, um ventilador Alguma coisa que ventila Ó, a gente ia pedir ajuda aqui Pra o funcionário aqui Vamos lá Me fala uma coisa O que que é isso aqui? Isso aqui parece um ventilador Um ventilador? É, então é um ventilador Vamos procurar um ventilador Jéssica, a gente não achou o ventilador Mas eu acho que isso aqui Isso aqui, ó Pê, gente Esse daqui, ó Tá mais parecido com um secador Vocês acham? Eu acho com um secador Vocês não acham, gente? Esse aqui, Jéssica Olha só, o que você acha desse? Pega aí, pega aí Bota no carrinho Pelo desenho Não dá pra pegar Ó, ó, aqui Pelo desenho é exatamente isso É, é isso aí Já bota aí no carrinho Já bota aí Matheus, onde que isso aqui É o enxoval de bebê? Ué? Eu criei as coisas pro bebê E não coisa pra casa De criança Não tem nada a ver Com o enxoval de bebê Ó, primeiramente que eu não sei Comprar enxoval Você desenhou E eu tô levando De acordo O que é o enxoval? Você não fez nada Que eu desenhei Não é, gente? Eu não tô certo? Exatamente, é tudo Que você desenhou Exatamente, ó Que que é isso aqui? Esse aqui, peraí, calma Que que é isso aqui? Esse outro Que que é isso aí? É um kit banho Loção pra bebê Eu tô ficando muito triste Porque eu queria Tanto coisa pro meu bebê E você tá fazendo Coisa de criança Galera, o que a Jéssica Não sabe Que eu tô trolando ela Que eu tô num lugar Onde só tem coisa de bebê Literalmente Tem carrinho, ó E tal Tem cadeira de bebê Que a gente viaja muito Tem negócio Pra fazer o bubum do bebê Tem de tudo aqui, gente Então Ela não vai saber de nada E tal Eu só vou revelar ela Pra ela depois Quando chegar em casa Ó, eu acho que eu achei O que? Deve ser dois Tá muito parecido Com isso aqui Não, isso é pra gente Pega dois Pega dois Não tá, gente, parecido? Exatamente É doidão Pode colocar aqui, Jéssica É, coloca aí É dois É dois Pega, vai É dois Mas é menina Não, é menina É menina É menina É menina Eu também acho Gente Coloca azul Pega azul Pega do Homem-Aranha Mas é menina É menino Não é menina, amor? É? Não Ó, ele falando É Menina Menina Vamos pro próximo Vamos lá Isso aqui tá parecendo uma grelha, gente? É de churrasco, né, Matheus? Deixa eu ver Ó, isso aqui Exatamente Tem toda a grelha Tá vendo? Gente, isso aqui parece muito a grelha Vamos procurar uma grelha Mas será que tem grelha aqui? Ah, deve ter, né? Vamos procurar Galera, é o seguinte Olha só Vê se não é parecido Peraí, peraí, peraí Olha isso aqui, gente É igual Igual, literalmente Ó Igualzinha Gente, pega aqui Pega aqui É igual Não é isso, Matheus Tá aqui, ó Tá aqui, vai Escolhe lá Escolhe, é você Escolhe lá Ó, o filho que nasceu já vai ter churrasquinho Que legal Você precisa, né? Coloca no carrinho Isso aí, coloca aí no carrinho Ih, quase, quase É de sentido Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ó, isso aqui tá aparecendo o que, gente? Cadê? Isso Ó Isso aqui tá aparecendo Um urso Um urso? Era um urso É um urso Um urso e pelúcia? Mas vocês acertaram Ei, acertou? Não, você, ó O que você fez aqui A gente tá acertando É, vai de acordo com o seu desenho Ó, peraí, 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 peraí Tem outra aqui que eu acho já tá mais fácil É Deixa eu ver Uma faca Ah, já tem faca Qual que você quer? Por que você quer faca pra um bebê, Jéssica? Aqui Isso aqui, ó Ó Tá vendo? Ué Isso aqui Que que é isso? Você Você que desenhou Isso é, mas eu não tô lembrando Vai, pega aí Eu não vou mostrar no vídeo, não Eu não vou mostrar no vídeo, não Mas pega e bota aí Pega e bota aí E vamos atrás do urso e de um menino Menino? Aham Aqui, é o último Oi? Ué, Jéssica? É Isso aqui é o menino Não, era uma Barbie Ah Mas isso aqui Ah, não, mas o que que é isso? É uma Nuff 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 Pra mim isso aqui é uma pessoa É o seguinte, a gente vai ter que achar uma pessoa e levar pra casa Eu acho que vai ser a babá Tá Ah, vamos chegar aqui na área dos ursos, ó Que no caso é esse aqui, né Jéssica? É esse aqui E você que vai escolher É esse aí, então bota lá no carrinho Coloca aí no carrinho Essa é a coisa que eu gostei E agora a gente tem que achar esse outro aqui E é uma Barbie Não, isso aqui não é uma Barbie, gente É uma Barbie careca Gente, isso aqui é uma Barbie careca Gente, olha isso aí Mas hoje tem Barbie careca É Eu acho que é um bichinho Um desenho de palito que você tem Tá, então vamos procurar uma Barbie careca Fechou, ó Essa aqui é uma Barbie careca, gente Vamos procurar uma Barbie careca Vamos lá Eu acho que tem nessa área aqui, ó Peraí, aqui Gente, eu acho que eu achei Achou mesmo? Achei Olha pra cima Olha pra cima Olha lá, tira Meu Achei O que é esse cara? Achei a Barbie careca Você vai ter que chovar o dos seus sonhos Não A Barbie careca Você vai ter que treinar, trocar a fralda disso Porque isso não é o que eu pedi É bom porque você já vai treinando A cuidar de um neném Quem vai cuidar do neném é você Você não deixa Não vou não Não vou não Olha isso aqui Ó, gente, vê se não parece 400 reais E você não gostou, já Esse enxoval Esse enxoval tá ficando mais caro Do que um enxoval de verdade Tá ficando mais caro E por que você escreveu tudo errado? Se você tivesse feito um enxoval de verdade Gente, fala aqui nos comentários Eu escrevo errado ou eles estão entendendo errado? Não, você escreveu errado Você desenhou errado, na verdade Vocês estão sendo injustos com a grávida Tá, então vamos fazer o seguinte Vai ter uma parte 2 E dessa vez você não vai desenhar Porque você é péssima de desenhista Você vai falar, entendeu? Eu vou dar uma chance pra você Eu vou escrever Você vai escrever Tá Entendeu? E a gente vai comprar seu enxoval Fechou? Sério? Mentira, gente Galera, é isso Isso aqui é enxoval Né, Jéssica? E tal Peraí, o que é que é isso aqui? Nada O que é isso aqui? É porque eu tava com fome É pro seu bebê? É pro bebê também? É pro bebê também? Eu fiquei com vontade Picanha ainda por cima? O bebê tá pedindo picanha Ah, é, então Se o bebê tá pedindo Só tá 200 reais É, tá bom Se o bebê tá pedindo Então a gente vai levar Vamos lá, então Vamos passar e vamos pra casa Gente, a gente acabou De chegar em casa aqui, ó E vamos começar a montar O quartinho, né Do nosso bebê Totalmente É, pois é E de repente a gente vai montar O quartinho com o carrinho Matheus, o bebê precisa de fralda De roupinha De sapatinho De chuquinha Ah, eu tenho uma coisa pra você Vou pegar agora Espera aí Ó, eu comprei azul Porque é menino É menina Mas tá bonitinho, não é? Ó, gostou desse aí? Eu vou jurar Tem mais novidade Vamos descer na outra casa Lá embaixo Que eu vou mostrar O quarto do nosso bebê Meu Deus Fechou? Vamos lá Galera, já chegamos aqui Na casa de baixo E agora eu vou mostrar O quartinho Do nosso mini bebezinho Olha pra ver Do nosso mini Alcateia Vamos lá? Jéssica As ondas Pode abrir? Pode Olho fechado Uhul Deixa esse like Se inscreve no canal Se vocês querem ver o quarto Do nosso futuro bebê Tchau Tchau Tchau